E hoje, você sabia, é o dia do café, uma bebida que sempre esteve ligada, não é verdade, ao desenvolvimento da nossa região. Até hoje, o cultivo do grão é uma tradição familiar. E a nossa repórter, Larissa Lima, ela foi até uma propriedade em Pontirendaba e refez, gente, o caminho que o produto percorre até levar mais sabor à nossa mesa. Veja só. A data foi escolhida pela Associação Brasileira da Indústria do Café para ressaltar a importância e valorizar a bebida que está entre as mais consumidas no mundo. Mas antes de estar aqui bem quentinho na xícara, o café percorre um longo processo que começa bem aqui na lavoura, principalmente nesse período, que é marcado pelo início da colheita nas principais regiões do país. É nessa propriedade em Pontirendaba que seu aparecido cuida dos 40 mil pés de café herdados pela família há mais de 60 anos. Ele conta que o processo de produção não é tão fácil como pensam e que o segredo está na paciência. Começa a florzinha agora, vai começar a preparação da florzinha, depois abre a florzinha em setembro, mais ou menos, tem um período ali. Fica ali, vai crescendo devagarzinho. Aí ele vai chegar, depois quase nove meses que ele vai estar nesse tempo de colheita agora. Aí daqui, que você colhe no pano, colhe no chão, na tradição antigamente, e vai para o terreiro, para a secagem. Secagem, depois vai para o beneficiamento, beneficiamento vai para a torrefação. A torrefação vai, aí que ele vai para a xícara, para o pessoal beber, que aí é o consumo de todo brasileiro. Por aqui, é possível ver que a colheita já começou pelos frutos que contêm a semente do café que caem ao chão. Com uma colheita mais tímida esse ano, o próximo pode ser mais animador. Esse ano ele não vai dar uma boa colheita, mas se não gerar e o clima ajudar bastante, o ano que vem vai dar muito café. O ano que vem vai estar muito bonita essa lavoura aqui, vai estar bem vermelhinha. Atualmente, o país é o maior produtor e exportador do produto, proporcionando mais de 8 milhões de empregos. Mas além das oportunidades no campo, o café também proporciona sucesso aos negócios. Com um público fiel ao café, Heloísa decidiu inovar e uniu o chocolate à paixão nacional. O brasileiro gosta muito de café, isso todo mundo já sabe. E já começaram a pedir para a gente, né, ano passado, se a gente não desenvolvia produtos com café. E a gente desenvolveu, desenvolvemos nossa tortinha de café trufado, que é brigadeiro de café com brigadeiro de doce de leite. Desenvolvemos também a nossa barra recheada de brigadeiro de café. E essa semana, especialmente a Semana do Café, a gente lançou a nossa barra de cappuccino. Ela é com chocolate meio amargo e brigadeiro de cappuccino. E já dá para imaginar que a ideia não tinha como dar errado, né? Com o retorno positivo dos clientes, a empresária viu no café a renovação que o negócio precisava. E desde que a gente começou a fazer, o pessoal gostou bastante, o nosso público aceitou bastante. E eles não só como aceitaram, como eles trazem mais ideia também. Ah, Helo, você podia fazer desse jeito, é de outro jeito. E a gente testa tudo. Então o pessoal gosta bastante. Quando se trata de café, o pessoal adora. É por conta de amantes do café, como Dona Lidice, que a ideia deu certo. Onde em um simples gole, é possível transformar o dia. O café transmite alegria para mim. Eu acho que se em casa você chega e oferece um cafezinho, parece que você está bem próxima à pessoa. Eu sinto um aconchego. Não pode faltar nunca. Nunca. Como boa mineira, né? Eu acho que café faz parte do dia a dia. Se eu não tomo café, minha cabeça dói, a cafeína já falta no meu organismo. E o café tem esse poder mesmo, sabor inconfundível, o cheirinho marcante, que desperta esse aconchego e faz com que o sorriso apareça atrás da xícara. Café, café, para mim, significa aconchego. Se eu estou preocupada, eu tomo um cafezinho quente, me consola, eu sinto a energia positiva, amo. E se eu estou alegre, eu tomo para comemorar. Ah, deu até vontade de uma xícara, né? E mineiro fala gostoso demais, né? Parabéns a todos aí que participaram dessa reportagem, excelente material. E parabéns aos agricultores que fazem parte dessa tradição e pela garra, porque cada vez está mais difícil produzir, seja o café ou outro produto agrícola, não é verdade?